Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Amida Chaves. Hoje eu vim trazer aqui a minha coleção de filmes com o ator muito famoso Brad Pitt. Brad Pitt, um ator e produtor americano, que nasceu no dia 18 de dezembro de 1963, atualmente com 56 anos de idade. Brad Pitt tem 1,80m de altura, foi casado com duas atrizes famosas. A primeira foi Jennifer Aniston, da famosa pelo seriado Friend, e muitas comédias com Adam Sandler. E depois com Angelina Jolie. Dizem nos bastidores que eles se apaixonaram nas filmagens de Sra. Smith e Sra. Smith. Mas aqui, pelo que eu pesquisei aqui na internet, o casamento deles se oficializou em 2014, e eles se divorciaram em 2016. Casamento curto, né? Celebridade tem isso, né? Ele tem vários filhos, ganhou dois Oscars na carreira, ganhou o Oscar de melhor filme por 12 anos de escravidão, e com o melhor ator coadjuvante nesse ano de 2020, pelo filme do Keith Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Então, aqui eu tenho alguns filmes aqui bem legais por esse ator, né? Filmes grandes, produções, começando aqui, né? Pelo filme Troia, que é um filme épico, né? Da literatura grega. Muito bacana esse filme, né? Muito bem produzido, dirigido por Wolf Perkins, diretor alemão, muito competente. E é um épico, né? Na verdade, né? Contando aqui a grande, no caso aí, a grande história grega, né? Do guerreiro, né? Então, nesse filme aqui, é uma superprodução, né? E eu tenho essa edição aqui em Blu-ray, com opção de áudio em inglês e português. Som 5.1, sistema DTS, imagem de 80p. Passando agora, um filme aqui, que é Os Doze Macacos. Brad Pitt foi até indicado ao Oscar por esse filme, que é um filme bem, uma ficção, um filme bem maluco. Ele tem uma narrativa difícil. Brad Pitt aqui faz uma pessoa que tem problema mental, mas uma atuação muito boa. E esse Blu-ray importado, Twelve Monkeys, né? O título em inglês, né? E aqui um dos filmes mais sombrios que eu já assisti, de suspense. É um filme muito difícil, né? É um filme que tem uma narrativa, um desfecho muito triste, que é Seven, Os Sete Crimes Capitais, ao lado de Morgan Freeman aqui. Um dos melhores filmes de suspense policial que eu já assisti. Um roteiro, uma história muito inteligente, um filme muito bem dirigido. O Dave Fincher, né? Filme de 1995. Aqui o filme do Tarantino, que o Brad Pitt aqui, Bastardos em Glórios. Esse filme aqui se trata de um grupo de soldados que perseguem nazistas, né? O Brad Pitt aqui interpreta o Capitão Aldo Rainer, né? Um grande filme que tem ação, humor, suspense, né? Muito bacana esse filme. Dirigido aqui pelo mestre Tarantino, né? Censura de 18 anos, né? Distribuído aqui pela Universal. Opção de áudio em inglês e português. Aqui a capa, a lombada e o verso. Outro grande filme, esse eu tive o prazer de ver no cinema, uma grande ficção científica aventura, que é a Guerra Mundial Z, um filme que se trata de zumbis aqui, né? Aqui a capa, a lombada e o verso. Essa é a edição especial da Paramount, que conta com o disco do filme e o disco extra. Dois discos, edição dupla especial. Ia ter o dois, mas acabou sendo cancelado o projeto. Eu fiquei chateado, eu queria ter visto a continuação, mas infelizmente não foi pra frente. Esse filme aqui é um filme de suspense com pano de fundo de romance, que se ambienta na Segunda Guerra Mundial. O Brad Pitt faz um oficial no espião em inglês. Com a atriz também, Mary Contler, não sei falar o nome dela direito. Mas é um filme muito bacana, é um filme de ação, né? Que chama aqui Aliados. Aqui a capa, a lombada e o verso. Opção de áudio em inglês e português, distribuído pela Paramount. Não tem uma arte interna, né? Agora o filme polêmico, que gerou polêmica, né? Que depois se tornou um clássico, que é o Clube da Luta. Brad Pitt e Edward Norton. O filme também dirigido por David Fincher. O disco tem uma arte interna. Aqui a capa, vem aqui, né? Essa capa aqui, parece um pacote. Fight Club. Um grande sucesso aí. Um filme bem diferente. Agora o grande sucesso, um dos maiores sucessos da carreira do Brad Pitt. E esse filme é muito legal. É um filme de ação, romance, aventura, comédia, né? Tem tudo misturado. Que é o Sr. Smith e a Sra. Smith. Aqui essa edição da Fox, ela é slim. Pode ver que é bem fininha a caixinha, né? E grande atuação aqui desse parque, que demonstrou muita química, né? Tanto que eles acabaram se apaixonando e casando na vida real. Angelina Jolie, lindíssima aqui no filme, né? E temos aqui um filme que eu gosto muito. Que é uma franquia, Onze Homens e um Segredo. O Steven Soldberg, o grande diretor, né? Tem um elenco aqui, estelar. É um filme aqui do roubo a um cassino. Tem George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt e Julia Roberts. Um grande elenco. Um filme muito divertido. Um filme inteligente, né? Muito bacana esse filme. Gostei muito. Eu tenho aqui o primeiro filme. O segundo. Que é aqui já. É Onze Homens e outro Segredo. Com o mesmo elenco, né? Repetindo aqui. Só que temos aqui Caterina Zeta Jones. Aqui essa edição que eu tenho da Water. Ela vem com disco duplo. Aqui o encaixe publicitário, né? Vem aqui uma edição dupla. Muito bacana esse filme. Só que eu considero o primeiro o melhor. O terceiro eu não tenho. Não consegui comprar o terceiro. Que tem Al Pati no elenco. Mas o terceiro eu cheguei a assistir. Só que eu achei fraco. É o mais fraco da trilogia. Grande sucesso de 1997. Um filme de suspense. Com Harrison Ford. E Nini Guitman. Brad Pitt aqui faz um terrorista do Ira. Tá aqui a capa, a lombada, o verso. Edição da Sony Pictures e Columbia Pictures. Aquele disco, né? De dupla face. Na versão widescreen e fullscreen. Não tem áudio em português. Somente em inglês. Não consegui encontrar esse filme em Blu-ray. Queria ter muito esse filme em Blu-ray. Mas infelizmente não achei. Esse filme aqui, O Homem que Mudou o Jogo. Parece que o Brad Pitt foi indicado ao Oscar por esse filme. Melhor ator. É um filme que trata do futebol americano. Filme distribuído pela Sony. Eu adquiri esse filme recentemente. No site Videopela. Paguei até uma quantia bem em conta. R$2,90. Ainda vou assistir. Não assisti. Não sei ainda falar sobre esse filme. Sei que é um filme que trata de esporte. A capa, a lombada, o verso. É opção de áudio. Aqui em português. Em inglês. E um filme aqui do casal. Naquele filme de casal mesmo. Assim, ele já estava. Que chama A Beira Mar. É um filme de romance. E esse aqui eu vou deixar para assistir com a namorada. Que é A Beira Mar. Também comprei pela promoção da Videopela. Paguei bem em conta também. Então tá aí. Esse pessoal é o filme que eu tenho com o Brad Pitt. Esse grande ator americano. Que teve uma... Eu assisti, tive a oportunidade de assistir. Era Uma Vez Hollywood. Uma grande atuação. Esse ator aí que... É muito famoso. Galã aí. Um tempo aí. Ele fez sucesso. Então tá aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje aqui. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Agradecer pela sua audiência. Alguns trailers de alguns filmes aqui da minha coleção. Não vou deixar todos. Mas no link. Na descrição do vídeo. Vocês podem conferir. Vou selecionar aqui os 5 melhores filmes do Brad Pitt. E vou deixar o link dos trailers. E também pessoal. Quem gosta de trilha sonora de filme. Eu vou estar observando aqui algumas trilhas. E deixar o link. Você pode acessar lá. O link da trilha sonora. Se você tiver um programa de baixar arquivo. Covered para MP3. Eu sempre faço isso. Eu baixo as trilhas sonoras de filme. E tem uns links aí que eu vou deixar lá. O Sr. Smith. O Sr. Smith tem uma excelente trilha sonora. Bem bacana. Eu vou deixar o link para vocês. É só aí embaixo do vídeo. E vocês conferirem. Você que é novo no canal. Que descobriu o meu canal aqui no Youtube. E gosta de conteúdo cinematográfico. Peço a você que faça a inscrição no meu canal. Eu publico vídeos aqui. Terça, quinta e aos finais de semana. Sábado, domingo. Um vídeo por dia. Faça a inscrição. Açoe o sininho para você receber notificação. Assim que os vídeos forem publicados. Quero desejar aos amigos e amigas um grande abraço. Curtam o vídeo aí pessoal. Assistiu, curte. E dê uma força na curtida dos vídeos. Ok? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.